É um cara realmente letal, mesmo ele ali sentindo já um pouco a energia. Se você der oportunidade pro Poiton, ele vai executar, ele vai nocautear, ele tem precisão, ele tem potência. E foi isso que ele fez. Ele viu a oportunidade, ele viu o Prorrasca vindo pra cima dele aberto e ele conectou aqueles dois golpes cruzados, golpes muito poderosos. E teve a perícia, a técnica também de não ser derrubado. O Prorrasca não tava tão forte, obviamente, quando foi no double, porque ele já tava ali sentindo. E ele conectou ali as cotoveladas. Ele perguntou o Poiton... Pedro Santos, olha aqui, o Poiton é acertável porque ele deixa ser assim. O jogo dele é induzir o oponente ao erro, fazer ele ter uma falsa percepção de realidade. Ele condiciona o oponente a achar que está indo bem. Mais ou menos. O outro fala aqui, só complementando, eu também acho que ele tomou golpes realmente duros ali. Tomou golpes duros porque o cara é duro. Tomou golpes duros, não foi porque ele deixou o cara acertado que ninguém quer ser acertado. O índice de... Tanto que o Poiton tem um bom índice de defesa. Pelo contrário, o Poiton tem um ótimo índice de defesa. 60%, se eu não me engano. É que ele trabalha o ombro pra defesa. Ele deixa o golpe resbalar nele e faz o rolling, que é o acompanhamento do golpe. É isso que o Poiton faz. Ele acompanha o golpe. Então o golpe não chega nele com potência. E outra coisa, ele trabalha a perna dele. Ele tá aí um passo pra trás, o golpe não chega forte nele. Então ele tem um bom trabalho de defesa. Quem é acertável é o Prorrasca. O Prorrasca se joga pra luta. Se joga pra cima do cara com os flancos abertos. Por isso ele tem um baixo índice de defesa. O Poiton tem um alto índice de defesa. O Poiton sabe se defender. É que às vezes o golpe é certo nele, mas não em cheio. Porque ele trabalha os ombros. Ele trabalha o rolling, que acompanha o golpe. Ele trabalha o passo, o meio passo, pro golpe só tocar nele e não atingir em cheio. Agora, ele induz sim, o adversário, aí concordo com você, a fazer o jogo dele. Pra que o cruzado de esquerda dele entre. Então ele trabalha o chute na perna. Aquela lapada que ele dá na perna. Pra tirar o ímpeto do cara. Ele faz aquilo ali pro cara perder a velocidade de caminhada. Pro cara não pressionar. Quando o cara vai pra cima dele, o cara já vai mais lento. E aí o cara vem tentando golpear e ele mete o golpe de esquerda. É a tática do Poiton. E aí até o Gabriel tá falando disso. Carlão, o Glover disse que o golpes lentos com menos sequência faziam a parte do jogo pra trair o gírio para o contra-golpe. É exatamente o que você tá falando, né? Justamente. Ele vai trazendo e aí ele faz a defesa e ataca. Entendeu? Mas o Poiton não é tão acertável. Ele tem um bom índice de defesa. É que às vezes o golpe dele entra, mas entra fraco. Porque ele vai trazendo, ele vai saindo do corpo dele. Ele tem um controle de distância primoroso. Ele é sublime nessa arte de controlar a distância. Então, quando o golpe chega nele, pra pegar nele, ele acompanha o golpe. Ele entrega o ombro. Então, ele sabe se defender. Então, o Poiton tem um bom trabalho de defesa. Quando você acerta nele, a maioria dos golpes já chegam fracos. Não chegam com uma potência real de nocauteá-lo. Obviamente que acontece. Porque o do outro lado tem um jogador de qualidade. Mas o Pro Rasca trouxe pra ele dificuldades reais. Os golpes de Pro Rasca foram duros. E o Pro Rasca, quando fez o Mixed, que é aí que eu falo. Quando fez o Mixed, o Pro Rasca trouxe dificuldade real pra ele. Quando o Pro Rasca achou que ele tava cansado, aí que o Pro Rasca entrou na onda do Poiton. Quando o Pro Rasca entrou, achou, agora eu vou ganhar, eu já amassei a carne. E agora eu vou pra cima dele com tudo. Pronto. Ele fez o que o Poiton queria, que é vir pra cima. Que é uma particularidade do Pro Rasca. O Pro Rasca vai pra cima. Ele é um brigador. Ele é um technical brawler. Ele vai pra cima mesmo. E aí solta golpes inusitados. Cotoveladas, golpes giratórios. Ele vai colocando no jogo dele. Agora, mas se você fizer um estudo do jogo do Pro Rasca, tecnicamente falando, ele não é um cara de primor técnico. Ele não alinha o golpe. Ele não trabalha o tronco todo. É que ele é muito forte. Ele é longilíneo. Tem mãos pesadas. E é criativo. Ele é criativo. Entendeu? Então, mas ele tem uma dose de afobação e muitas oportunidades do brigador, daquele cara que quer destruir o outro, quer arrancar a cabeça do outro, que lhe dão, que dá pra um cara como o Pouatã, que é um cara certeiro, a oportunidade de liquidar a fatura. Então, minha análise, inclusive, nessa dúvida, foi essa. Se o Pro Rasca for lutar como ele gosta de lutar, como o Pouatã, ele vai ser nocauteado. Você falou isso antes. Você falou isso antes. O Pouatã vai esperar ele chegar. O Pouatã vai fazer o meio passo. O Pouatã vai trabalhar o corpo. O golpe do cara chegar e ele conseguir conectar no contra-golpe e vai nocautear. Foi essa a minha leitura. E aconteceu no segundo round justamente isso. Quando o Pouatã se sentiu confortável, porque o Pouatã tinha perdido o primeiro round. E, visivelmente, o Pouatã estava com o ritmo mais lento. Eu até acho que pode ter sido uma tática também. Mas, visivelmente, o Pouatã sentiu ali aquela pressão. Até mesmo porque o Pouatã gastou muita energia segurando os braços do Pouatã. Não sei se vocês viram por baixo. Ele segurou muito os braços. Então, ele fez muita força para segurar os braços do Pouatã. O que acontece? Quando um cara grande monta... Aí, vamos lá. Uma técnica, para o nego entender às vezes. O cara grandão montou. E até o que eu vou colocar ajuda a entender como é que o Maradinho não conseguiu espancar o Derek Lewis. Quando um cara grande monta, e eu posso falar com total propriedade, porque eu sou um cara grande e sempre trabalhei muito na minha passagem de guarda montada, ele perde... O ângulo para bater é ruim, porque eu preciso de mais envergadura. Eu preciso usar mais... O meu ângulo aumenta. Eu preciso de mais amplitude para golpear com potência. Porque, se eu bater aqui embaixo, eu perco amplitude. Como meus braços são longos, eu perco potência de golpe. Ou seja, para um cara grande, é melhor trabalhar o hammer ou trabalhar os cotovelos quando está montado. Não é trabalhar os socos retos e muito menos cruzados. Ele perde a melhor angulação, o que facilita quem está por baixo bloquear ou sair. No caso do Derek Lewis, o Derek Lewis é um cara largo. Para você montar nele e qualquer movimento que ele faça, ele esteja instável na montada. Então, o Jair Tomalhadinho se sentia um pouco instável. Tanto que ele mudava a forma de montar para criar mais ângulo para bater e também para se livrar dos braços. Porque, como ele é compridão, o Derek Lewis rapidamente tomeva o braço dele e segurava o braço dele aqui. E ele não conseguia tirar. Por quê? Porque ele tem mais o quê? Envergadura. E a montada nem sempre é melhor posicionamento para o cara comprido. No caso do Prorrasca, o que ele fez? Ele montou. E aí ele não tinha um ângulo perfeito para bater, porque o Poitain, com os braços compridos também, dominou o braço dele. E aí ele não conseguia bater. E aí, quando ele deu óculos cotovelados, quando soltava, mas ele não conseguia bater. O que aconteceu? O Poitain sobreviveu no solo. O Poitain conseguiu sobreviver no solo. Conseguiu fazer com que ele não recebesse golpes no rosto, não fosse castigado. Então, o desgaste do Poitain de costa no solo não foi tão grande, porque ele soube neutralizar segurando os braços do Prorrasca. Porém, ele teve que fazer força. Também nessa guilhotina aqui que o Levi Carvalho lembra. O Levi Carvalho pergunta, será que a guilhotina do Poitain dava para ter progredido no primeiro round? Ele fez uma forcinha ali, né? É, mas ele fez forcinha ali. Mas a guilhotina não estava achada. Ele tentou encaixar. Quando ele fez o encaixe, o cara derrubou. Ele perdeu um pouco de tempo com o braço preso. E aí, porque... Foi aí o erro do Prorrasca não ter visto o Von Flutcho. Se ele tivesse visto o Von Flutcho, talvez nós tivéssemos comemorado a vitória do Poitain, porque o Von Flut estava encaixado ali. Se ele, com aquele braço longo dele, se ele encaixa o Von Flut, já era. Porque o Von Flut estava bem fácil de encaixar, porque o braço do Poitain ficou preso na guilhotina. Então, aquele corpo todo, o cobertor molhado, e aquele Von Flut, se ele encaixasse o Von Flut, dificilmente o Poitain, com braços longos, ia conseguir tirar o braço para defender o Von Flut. Mas tudo bem, isso aí não aconteceu. Se não existe, o Prorrasca não viu. O que importa é que o Poitain se defendeu bem no solo, dentro das possibilidades. Isso é um ponto importante lembrar e ressaltar. O Poitain se defendeu bem no solo, segurou os braços, conseguiu manter um controle emocional no solo. Não deu mole, conseguiu segurar. E no segundo round, o Prorrasca, foi o Prorrasca, ele veio para cima com tudo. E com certeza, o Glover, o Poitain e toda a equipe, já sabia disso. Que ele viria em algum momento, o DNA dele, a natureza dele, ia florescer. Ele não ia ser o cara tático que foi no primeiro round, batendo, se movimentando. Ele ia vir para cima, ele ia vir para baixo carro. Ah, então é porque ele viu que o Poitain deu uma segurada, está um pouco mais cansado. E aí foi se recuperando, foi se recuperando, ao ponto, quando surgiu a oportunidade, e aí que eu falo, ele é um arqueiro, cara. Como ele gosta de falar do arco e flecha, o Poitain é um arqueiro. O Poitain é um arqueiro. Ele vai no alvo. Foi isso que ele fez, quando ele viu o cara se aproximando. Um rapaz com aquela cabeça pequena, se aproximando, o alvo lindo, meteu o primeiro, o cara estava vindo e meteu o primeiro, o primeiro sentiu e encontrou o segundo, que é o golpe derradeiro dele. O cara implodiu, implodiu com as mãos no double leg, mas sem pressão, que estava grog, para derrubar. Aí as cotoveladas foram definitivas para mim. Aquelas cotovelas laterais para mim foram definitivas, porque é ela que deixou realmente o ProRasca fora de sintonia.